Na Câmara de Vereadores a gente faz muitos trabalhos, muitas proposições, muitas indicações, pedidos de lei, mas a gente tenta legislar e atender a toda a comunidade caxense. Eu sempre costumo dizer que uma vereadora, um vereador ele é da cidade e que a gente consegue fazer um melhor trabalho ouvindo as pessoas, reunindo com as pessoas que serão beneficiadas com aquilo que a gente propõe. Então eu penso que o meu mandato vai muito nesse sentido. Neste ano de 2024 eu tenho a honra e a oportunidade de assumir a coordenação da Procuradoria Especial da Mulher, da PEM, que ela é composta por todas as vereadoras, mas eu estou liderando esse espaço nesse momento. Neste ano uma das prioridades nossa vai ser a luta para trazer para Caxias do Sul a Casa da Mulher Brasileira, que é um programa do governo federal que vai implementar 40 casas em todo o país e aqui no Rio Grande do Sul nós queremos, lutaremos muito para trazer esta casa, que é uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência para a nossa cidade. Outra proposta bastante importante para esse ano do meu mandato é a luta pela implantação da Universidade Federal aqui na região Nordeste do Estado, que é uma região que tem mais de 40, quase 50 municípios, uma população de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes e que não possui uma Universidade Federal. Os estudantes, os jovens, mesmo aquelas pessoas que não estão na idade escolar, muitas vezes precisam sair daqui em busca de outros locais de estudo. Então, nós queremos priorizar esta luta nesse ano.